Boa tarde, meu nome é Paulo, eu vou falar aqui sobre como contribuir para o projeto Debian. O título da palestra é O Projeto Debian Quer Você. Eu sou Debian Developer, ou seja, eu sou um desenvolvedor oficial do projeto Debian. E vou dar uma ideia aqui, como que você pode contribuir para o projeto. Eu vou considerar que você já sabe o que é o Debian, então eu não vou explicar aqui como que o Debian foi criado, de onde vem o nome das distribuições. Essa parte eu vou pular. Caso você não saiba, você pode, essa parte, você pode obviamente pesquisar na internet. E existem várias palestras mais básicas relacionadas à criação do Debian. Se vocês entrarem no site www.debianbrasil.org.br, lá vai ter um link de apresentações. E daí tem vários slides que vocês podem baixar e olhar. Inclusive tem palestras aqui na Debian Conf e anos anteriores, explicando o projeto. Bom, para você se tornar um contribuidor para o Debian, você pode se registrar num sistema chamado Contributors, para que toda a contribuição que você fizer fique registrada no projeto. Mas você também pode contribuir de forma anônima. Você não é obrigado a se registrar nesse site para passar a contribuir. A vantagem de se registrar é que se no futuro você quiser se tornar um contribuidor oficial, como um Debian Mantainer ou um Debian Developer, você vai ter lá um log das contribuições que você fez para o projeto. Mas, de qualquer forma, se você não quer passar por esse processo de se registrar, de estar logando todas as contribuições que você faz, não tem problema, as contribuições anônimas são aceitas da mesma forma. O primeiro passo para contribuir com o Debian é com o empacotamento de software. Eu também vou pular essa parte aqui, porque o empacotamento de software dá uma palestra exclusiva só sobre esse tema. A gente também tem vários slides sobre isso lá no site. E vocês podem acessar o site debianet.com.br, que é mantido pelo desenvolvedor oficial brasileiro chamado Heriberto, Heriberto Mota, em que ele ensina como você pode empacotar softwares para o Debian. Esse assunto é bastante longo e o empacotamento não é a principal forma de você contribuir com o Debian, mas é uma das mais importantes, porque, afinal, o Debian é formado por um conjunto de pacotes. Então, é preciso pessoas desenvolvendo esses pacotes para que a distribuição funcione. Então, eu vou pular o empacotamento e vou entrar na questão de como contribuir de outras formas, que não o empacotamento. Então, a primeira coisa que você pode fazer, obviamente, é instalar e usar o Debian. Se você quer contribuir para o Debian, mas você não usa, aí fica difícil. Então, realmente, você tem que baixar, instalar, ou pedir para alguém instalar para você e passar a utilizar. Quando você começar a utilizar o Debian, inclusive, você pode utilizar ele com outro sistema operacional no teu computador, no teu notebook. Você pode ter os dois sistemas operacionais e, no momento que você liga o computador, você escolhe se você quer ir para o Debian ou para outro sistema, como, por exemplo, o Windows. Os dois sistemas convivem, podem conviver no mesmo computador, na mesma máquina, mas a diferença é que você vai escolher para onde você vai naquele momento. Então, se você vai fazer alguma coisa que não necessita de uma ferramenta exclusiva para o Windows, você pode entrar no Debian para navegar ou para usar outras ferramentas, para acessar a internet e tudo mais. Então, já é uma maneira de você se acostumando a utilizar o Debian, se você não tem o hábito. Quando você estiver instalando, você vai estar testando o instalador do Debian. Então, você já está ajudando a comunidade para ver se tem algum bug, algum problema no instalador do Debian para aquela tua máquina. Então, eu instalei o Debian nessa máquina, mas a tua, com certeza, vai ser diferente. Então, se você instalar no teu computador ou no teu notebook, isso é uma maneira de testar o instalador também. Você vai aumentar a base de usuários. Então, quanto mais pessoas utilizando o Debian, é melhor para o projeto, obviamente. Você vai estar familiarizado com o sistema GNU Linux. Então, se você só usa o Windows, por exemplo, você passando a utilizar a Debian, você está utilizando o sistema operacional GNU Linux. Isso é bom para você. Isso faz bem à saúde e à sua profissão, provavelmente. E você vai estar ajudando na divulgação. Se você está usando o Debian, uma pessoa passa do teu lado e fala, ah, que sistema que é esse que você está usando aí? Eu nunca vi esse sistema, o que você está usando? Aí você vai acabar falando sobre Debian, vai acabar explicando o que é aquele sistema diferente, entre aspas, que você está utilizando. Então, você está ajudando a divulgar. E isso é bom para a comunidade também. A outra maneira é reportando bugs. Então, se você passou a utilizar, pode acontecer de algum momento, algum software dar algum problema durante o uso. E se isso acontecer, você pode reportar esse problema. As comunidades de software livre funcionam dessa forma. Os desenvolvedores programam, fazem os softwares. Os usuários testam, utilizando no dia a dia. E reportam eventuais problemas daquele software, daquele sistema. E daí voltam para os desenvolvedores. E os desenvolvedores vão corrigir aquele problema. Tudo feito de maneira clara e aberta. Tudo feito de maneira bastante transparente. Então, se você eventualmente encontrou algum problema em algum software dentro do Debian, você pode reportar esse problema. Para que os desenvolvedores oficiais possam corrigi-lo. Os bugs, quando você reporta um bug, você classifica ele de acordo com o nível de problema. Então, no site, vocês vão ver que tem vários níveis. Como crítico, grave, sério, importante, normal, menor. Ou apenas um desejo que algo melhore. Então, se você gostaria que um software tivesse uma certa implementação dentro do Debian, você pode reportar um wishlist. Que é um desejo de implementação. Não é um problema de fato. É só uma coisa que você gostaria que fosse implementada. Uma coisa nova que você gostaria que fosse implementada. Dependendo do nível de problema que você achar, um software pode ser barrado e não ser lançado na próxima versão do Debian. Se o software tiver um nível crítico, grave ou sério, ele só vai para a nova versão do Debian a partir do momento que esse bug é corrigido. E se esse software que tem esse tipo de problema, ele afeta o Debian como um todo, o Debian não é lançado até que ele seja corrigido. Ele fica suspenso até que seja corrigido. Nesse momento, o Debian está entrando na fase de congelamento da versão que vai ser lançada, da próxima versão. Então, essa fase de congelamento, os desenvolvedores vão procurar corrigir todos esses problemas críticos, graves ou sérios dos softwares para que eles possam entrar na próxima versão que vai ser lançada esse ano. Aqui tem uma instrução como reportar um bug nesse site. debian.org.bugs.reporting. ter uma orientação lá de como que você faz para reportar um bug, um problema que você encontrou. Às vezes, o problema que você encontra não é relativo ao Debian, mas é relativo ao software em si. E daí, você tem que reportar esse problema para o criador do software e não para o Debian. Mas, caso isso aconteça, o pessoal vai te orientar como reportar esse problema para o criador do software em si. O Debian possui um sistema chamado Bug Track System, em que você, quando você relata um bug, ele fica registrado para sempre no sistema do Debian. Por isso que eu falei que todo o desenvolvimento é transparente, porque se você relata um bug, automaticamente ele vai ficar registrado no sistema e toda a discussão em cima daquele problema, daquele bug, vai estar lá registrado oficialmente, até que ele seja corrigido. Então, depois eu vou mostrar aqui um relatório de bugs do GIMP, por exemplo, em que você tem todo o histórico lá do que está pendente, do que já foi resolvido, quais são os bugs em cada nível e por aí vai. Então, você pode acompanhar como que está sendo resolvido o teu bug. O sistema cria um número, cria um identificador único, em que, a partir daquele momento, aquele bug vai ter um número registrado para que você possa acompanhar esse problema. Obviamente, se você reportou o bug, mas você também sabe como corrigir esse bug, você pode enviar um patch. Um patch é uma correção. Então, você encontrou um determinado problema e você é um desenvolvedor, mesmo que não seja um desenvolvedor do Debian, mas você sabe como resolver aquele problema, você pode enviar essa correção, o desenvolvedor Debian vai analisar a tua correção e se ela for aplicável, ele vai aplicar e vai te dar os créditos daquela correção. Então, se você não é um desenvolvedor Debian, você não pode aplicar a correção, vai depender que passe por esse desenvolvedor, mas se ele aplicar, ele vai te dar os créditos. Então, ele vai falar, fulano de tal, ou fulana de tal, enviou uma correção e graças a essa correção, esse bug, determinado bug foi resolvido. Então, você também pode participar das correções dos eventuais problemas que apareçam. Você pode escrever documentação para o Debian, seja uma documentação oficial ou não. Se for uma documentação oficial, ela vai entrar no site do Debian, mas você pode escrever manuais, tutoriais, how to's ou fax para o Debian. Fax é perguntas, perguntas, perguntas frequentemente feitas, está em inglês. Frequently asked questions, para ser mais exato. Então, você pode escrever manuais para o Debian, colocar na internet, para que as pessoas possam acompanhar aquele tutorial que você fez, e você vai estar ajudando a comunidade. Você pode escrever em português, ou pode escrever em inglês, ou em qualquer outra língua que você domine. Se você escreve documentação para o Debian, você também vai estar ajudando a comunidade a passar a utilizar mais o sistema. Você pode escrever um manual, um tutorial, um texto, um material, seja ele técnico ou não técnico. Então, por exemplo, sobre como utilizar uma determinada ferramenta, como instalar um determinado software. ou pode ser sobre algo não técnico, como, não sei, por exemplo, como desenhar alguma coisa do GIMP. Isso é um manual não técnico, não técnico em relação à programação, né? Mas você vai estar ajudando também a quem quer passar a utilizar o GIMP, ou outra ferramenta de edição. Ele pode ser do nível básico ou avançado, não tem problema, não precisa escrever nada avançado, se você não quer. Você pode escrever algo básico, porque sempre tem alguém começando a utilizar no Linux, a utilizar Debian. Então, se você escreve um material básico, também vai ser bastante útil. Mas se você quer escrever algo avançado, também vai ser muito bem-vindo. E você pode fazer uma publicação escrita, publicar num blog, no teu site, ou, como está sendo bastante utilizado hoje em dia, fazer um vídeo sobre esse material. Hoje tem vários canais no YouTube ensinando de maneira visual, né? Como que você faz determinada coisa no Debian. Então, você tem a facilidade de fazer vídeos, de falar em vídeos. Também é legal publicar isso aí no teu vlog, ou no teu canal do YouTube e por aí. Você pode ajudar dando suporte a outros usuários. Obviamente, você pode perguntar, ou você pode ajudar, né? Pode responder. O principal meio de comunicação para tirar dúvidas hoje, oficialmente, é a lista de discussão Debian Use Português. Então, o link é listes.debian.org barra Debian, traço User, traço Português. Então, a comunicação oficial do Debian é feita por e-mail. Lembram do e-mail? Aquela ferramenta antiga que a gente usava no passado. Então, o Debian continua usando bastante e-mail. O Debian também usa bastante IRC. Mas isso de maneira oficial. Então, se você perguntar para qualquer desenvolvedor quais são os canais de comunicação oficiais do Debian, ele vai te responder canal de IRC ou lista de discussão, ou seja, o e-mail. Mas existem hoje comunidades e pessoas que organizam espaços não oficiais. Como, por exemplo, espaços em páginas de Facebook, grupos do Facebook, em canais do Twitter e em canais do Telegram. Eu mesmo faço parte de um grupo que administra um canal do Telegram chamado Debian Brasil que é para tirar dúvidas dos usuários. Então, esses canais em mídias sociais fechadas, como Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, eles não são oficiais do Debian porque eles usam ferramentas proprietárias, ferramentas fechadas, ferramentas não livres. Mas, lá nesses canais, provavelmente você vai encontrar pessoas que podem te ajudar e que você também pode ajudar outras pessoas. mas, sempre mantenha em mente que o canal oficial do Debian são as listas de discussões em list.debian.org Você pode ajudar a divulgar o Debian. Como eu falei, uma maneira de divulgar é você utilizando o Debian. Mas, você pode falar sobre Debian em locais para pessoas que não conhecem. Como, por exemplo, sei lá, um sindicato, se você faz parte do sindicato, na universidade, numa faculdade, numa escola, num grupo de igreja, enfim, onde tiver usuário de computador por aí, você pode falar sobre Debian e divulgar Debian. Você pode palestrar sobre Debian, não precisa ser contribuidor oficial. Se você tem domínio sobre o assunto, sobre Debian, ou uma determinada ferramenta dentro do Debian, você pode palestrar sem problema nenhum. Não precisa pedir autorização a ninguém. Contanto que você não fale bobagem, não fale nada errado, não tem problema. Você pode palestrar sobre Debian livremente. Ou falar para as pessoas sobre Debian. Só tomar cuidado para não falar, não passar nenhuma informação errada, que acabe atrapalhando o projeto. Mas, fora isso, a gente sempre convida as pessoas que falem sobre Debian, que falem sobre software livre em locais com várias pessoas, com usuários. você pode, se você não quer palestrar ou não tem, enfim, você não gosta de palestrar, você pode chamar pessoas da comunidade para palestrar no teu evento. Por exemplo, você organiza uma semana acadêmica da faculdade e você gostaria que alguém falasse sobre Debian. Então, você pode convidar alguém da comunidade que vai lá e essa pessoa vai lá falar sobre Debian. Obviamente, de forma gratuita, ninguém vai cobrar nada para falar sobre Debian, sobre software livre em geral. Só que, na maioria dos casos, o pessoal pede uma ajuda para, por exemplo, pagar passagem, hospedagem, alimentação. Então, digamos que você estudou na faculdade aqui em São Paulo e você quer trazer um palestrante como o Heriberto, que mora em Brasília. Ele não vai te cobrar cachê, não vai te cobrar nada para palestrar, mas ele vai pedir que você ajude pagando a passagem, a hospedagem, a alimentação, porque ele não vai poder pagar do bolso dele para ir palestrar no teu evento. Isso é uma regra geral em comunidades de software livre. A gente mesmo está palestrando aqui na campus, obviamente, sem cobrar nenhum cachê. Às vezes, as pessoas perguntam, um palestrante cobra para poder palestrar na campus parte, tem algum cachê, alguma coisa? Não, não tem, mas, no meu caso, por exemplo, eu ganhei a passagem para vir aqui, a passagem, a hospedagem, a alimentação para vir palestrar aqui. Então, isso é de praxe e se você virar um palestrante, isso vai acontecer com você também, com certeza. Uma forma de divulgar também é você usar materiais do Debian, né? Por exemplo, camiseta, como essa aqui, com a logo do Debian, adesivos e outros materiais promocionais que a gente faz. Nós criamos um, nós temos uma comunidade em Curitiba chamada Comunidade Curitiba Livre e que a gente fez uma loja, entre aspas, para vender material para quem quisesse. Então, esse dinheiro arrecadado com a venda do material, o lucro, ele é reinvestido em eventos de software livre em Curitiba. Então, vocês podem comprar camiseta, chaveiro, cordão de carachá, adesivo e tudo mais lá no site que é loja.curitibalivre.org.br Se estiver fora do ar agora é porque a gente vai produzir novas camisetas para poder vender em breve. Mas a ideia é que vocês possam comprar lá e o dinheiro será utilizado dentro da comunidade mesmo para organizar atividades que a gente faz por aí. Então, usar camiseta, adesivo do Debian sempre é legal, sempre ajuda a divulgar também. A nossa espiral é bastante conhecida dentro da comunidade de software livre. Vocês podem ajudar com publicidade. Então, se você gosta de escrever, tem facilidade de escrever, você pode contribuir para o time oficial de publicidade do Debian. Esse time, ele é um time internacional internacional, tem pessoas de vários países e a língua que as pessoas conversam lá é em inglês. Então, para poder contribuir com o time de publicidade, é necessário você, pelo menos, trocar e-mails em inglês. Não precisa falar em inglês, porque as conversas acontecem por e-mail, mas tem que ter ali um conhecimento da língua. Então, você pode ajudar a escrever as notícias para o Debian, os releases que são publicados. Basicamente, existem quatro canais, que é o Debian Press Release, que é um informativo que sai de tempos em tempos sobre o Debian, com várias notícias. Tem o Debian Project News, que são as notícias esporádicas que saem ali sobre o Debian. Tem o Debian Beats, que é o blog oficial do Debian, com notícias pequenas também, só que notícias mais genéricas. E tem o Debian Micro News, que é basicamente um site que aponta para outros sites com notícias sobre Debian. Então, se você escrever um texto sobre Debian, sobre alguma coisa que você quer publicar, você manda lá o link para o Debian Micro News e o pessoal vai linkar lá no site o texto que você publicou. Se você não quer escrever em inglês, você pode contribuir para a comunidade brasileira através do blog debiambrasil.org.br. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem uma parte lá de notícias e que vocês podem contribuir em português mesmo, com texto em português para a gente publicar lá. Outra forma de contribuir para o Debian é organizando eventos focados no Debian. todo ano o Debian completa aniversário no dia 16 de agosto. Então, as comunidades do mundo inteiro organizam festas de aniversário chamado Debian Day para celebrar mais um ano do projeto Debian. Você pode organizar um Debian Day na sua cidade, você pode fazer sozinho ou chamar algumas pessoas para se juntar a você na organização e você cadastra a sua cidade lá nesse site na wiki.debian.org barra Debian Day. Você coloca a sua cidade como uma cidade participante e lá você vai poder informar o que vai ter de evento na sua cidade nesse dia, no dia do aniversário do Debian. Então, você pode colocar a gente vai se reunir a comunidade vai se reunir aqui na minha cidade para comer uma pizza e celebrar o aniversário do Debian, por exemplo. Isso já está valendo, você ir para um bar celebrar ou para uma pizzaria ou para um restaurante celebrar o aniversário do Debian já é legal, já está valendo. Ou você pode organizar um evento com palestras e oficinas sobre Debian. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas se você tem um grupo legal e tem um público interessado, você pode organizar um evento com palestras e oficinas sobre Debian. Um evento um pouquinho maior, né? Então, não tem tamanho do evento para você celebrar o aniversário do Debian. vale desde de um encontro em um bar em um restaurante até um evento com palestras e oficinas focadas em Debian. Então, já deixo o convite para que vocês se juntem às pessoas que celebram o aniversário do Debian no dia 16 de agosto ou no sábado mais próximo. É maleável essa data aí. Às vezes, dia 16 de agosto, na maioria das vezes, dia 16 de agosto cai durante a semana, então é mais fácil empurrar a celebração para o sábado para todo mundo poder participar, né? Outra maneira de celebrar o Debian é fazer uma festa de lançamento da nova versão do Debian. Então, esse ano a gente vai ter o lançamento da nova versão chamada Buster. Então, você pode organizar na tua cidade uma release party, ou seja, uma festa de lançamento da nova versão do Debian. Da mesma forma, você entra lá no site, a gente vai fazer uma chamada sobre isso em breve, você cadastra a tua cidade e fala que vai ter uma festa de lançamento, que também pode ser desde encontrar o pessoal para comer uma pizza até ter palestras sobre Debian. Da mesma forma do Debian Day, no momento o pessoal faz mais um encontro social nesse dia, encontro social para ir para um bar, para um restaurante, para uma pizzaria, enfim, para celebrar a chegada da nova versão do Debian. e vale lembrar que tua cidade fica listada lá com várias outras do mundo inteiro como uma participante dessa celebração. Se você tem facilidade em elaborar material gráfico, você também pode contribuir. Então, você pode produzir materiais como logos para camiseta, para papel de parede, para mascotes, mascotes para o Debian, desenhos, logos e tudo mais, utilizando o Debian como fator principal, como modelo principal. Então, isso é legal, às vezes, tem pessoas aqui que não tem conhecimento técnico de desenvolvimento de software, mas gostam de desenhar. Ah, pô, legal, vou produzir um modelo para camiseta para o Debian. Então, você coloca num repositório que pode ser esse site aqui, o collab.debian.net, você coloca a tua arte lá como uma arte aberta, que as pessoas podem usar e adaptar livremente, usando uma licença como a Creative Commons, por exemplo, você deixa lá no site e as pessoas vão poder pegar, baixar aquela tua arte e utilizar para fazer material próprio. lá no site, por exemplo, a gente colocou o desenho dessa camiseta, que é simples, mas está lá para quem quiser baixar e utilizar e produzir sua camiseta por aí. Então, tem contribuições do mundo inteiro, de pessoas que desenham, que gostam de fazer materiais gráficos, que deixam lá nesse repositório. Sempre lembrando que tem que ser com a licença aberta, para que as pessoas possam utilizar e readaptar o teu material. Assim como acontece com o software livre, aqui vem a parte final de como que você pode ajudar o Debian, que é uma parte bastante importante hoje, que é ajudar na tradução do sistema. Então, o Debian, ele é um sistema operacional universal, utilizado no mundo inteiro e para facilitar o uso, existem equipes que traduzem o Debian para várias línguas. Então, a gente tem uma equipe no Brasil que traduz o Debian para português no Brasil, para que usuários que não têm facilidade com o inglês, possam também utilizar, possam ler em português e ter mais contato com o sistema. Se vocês entrarem nesse endereço aqui, wiki.debian.org barra Brasil barra traduzir, lá tem uma orientação de como que você pode contribuir na tradução do Debian. não precisa ser pró-eficiente em inglês. Se você tiver um conhecimento que ajude na tradução, já está valendo. Até porque você vai escrever bastante, vai ler e escrever bastante. Então, não se preocupe em ser pró-eficiente em inglês. Se você errar uma tradução, as pessoas vão revisar a tua tradução e se tiver algum erro, elas vão corrigir. Não precisa ter medo de errar na tradução. Existe o papel dos tradutores e o papel dos revisores. Os revisores estão lá justamente para que os erros eventualmente não aconteçam e você vai aprender cada vez mais com essas correções. E você pode traduzir basicamente cinco áreas dentro do Debian. A primeira delas é a descrição de pacotes. Então, quando você abre um pacote no Debian e você vê o que aquele pacote faz, se ele estiver em português, é porque o time de tradução do Brasil fez aquela tradução. É a primeira coisa que você pode ajudar a contribuir. Existe uma ferramenta web que ajuda na tradução e que você tem o texto lá em inglês e na caixa de abaixo você vai colocar a tua tradução em português e depois as pessoas vão revisar e vão comentar em outras áreas dentro dessa ferramenta. Outra coisa que você pode ajudar a traduzir é o instalador do Debian. Como eu comentei lá, você pode instalar o Debian para passar a utilizar. Mas algumas pessoas não sabem inglês na hora de instalar. Então, se está em português é porque o time de tradução foi lá e traduziu toda aquela parte lá para facilitar a instalação. Outra parte que você pode traduzir são aquelas telas que ajudam na instalação de um determinado software. Então, quando você está instalando alguma coisa que ele pergunta alguma configuração, algum detalhe, essa telinha lá, essas telas que estão lá perguntando alguma configuração específica para aquele software, também é traduzido pelo time de tradução oficial do Debian. Você pode ajudar a traduzir as páginas de manuais, isso é bastante importante. Então, quando você faz um terminal, faz o nome do pacote, se você vê lá que está em português, é porque o pessoal está trabalhando naquela tradução e está sempre atualizando esses manuais. E, por fim, a parte que eu considero bastante legal é ajudar a traduzir o site do Debian. Então, quando você digita lá debian.org.br, ele vai reconhecer o teu browser, o teu navegador como em português, que você é um leitor em português, e ele já vai abrir a página em português para você. Então, é uma parte bastante importante, porque o site do Debian é a porta de entrada para muitos usuários que não conhecem a distribuição. Então, é sempre importante ajudar a traduzir o site, manter o site traduzido e atualizado, e a gente precisa de bastante pessoas ajudando, porque são muitas páginas que precisam ser traduzidas. E acontece de quando o pessoal atualiza em inglês, você já recebe um aviso, se você está ajudando a traduzir, que aquela página em português está defasada. Então, você vai lá e atualiza uma tradução. Então, o site você pode traduzir desde o zero, a página específica desde o zero, até só apenas atualizar uma tradução. Tem esses dois papéis lá que você pode fazer. Essas são basicamente as maneiras que você tem para contribuir com o Debian. Eu vou aproveitar o espaço para divulgar aqui que esse ano nós estamos organizando o encontro mundial de desenvolvedores e desenvolvedoras do projeto Debian, que acontecerá em Curitiba de 21 a 28 de julho. esse é o principal encontro da comunidade Debian. Ele acontece uma vez por ano em um país diferente, então ele é itinerante. Ele já aconteceu aqui no Brasil em 2004, lá em Porto Alegre, e esse ano vai acontecer aqui no Brasil novamente, só que em Curitiba. Eu moro em Curitiba, faço parte da organização local, e a gente tem aqui um grupo de pessoas que estão trabalhando na organização. Se vocês acessarem o site debconf19.debconf.org, vocês vão ver todas as informações necessárias sobre como se inscrever. O evento ele é gratuito, você não precisa pagar a inscrição para participar, e ele é aberto a todos. Mesmo se você tem pouco conhecimento sobre Debian, ou quase nenhum conhecimento sobre Debian, você é bem-vindo no evento. Se você já é um contribuidor há bastante tempo, também você é bem-vindo ao evento. Bem-vindo e bem-vinda, né? Tanto qualquer pessoa é muito bem-vinda ao evento. Então, você pode se inscrever lá e participar, como eu falei, é gratuito. E existe no site a possibilidade de você solicitar uma bolsa para você participar do evento. Então, quando você faz a sua inscrição, você pode pedir uma ajuda para pagar as suas passagens, a hospedagem e a alimentação. Tudo, os três, ou apenas se pode pedir para uma coisa só. Então, você ah, eu consigo bancar minha passagem, mas preciso da alimentação e hospedagem. Você pode solicitar lá e o pessoal vai analisar se pode te ajudar ou não. E se der certo, eles vão te dar ok. No caso das passagens, eles vão pagar tua passagem até Curitiba e de volta. E a alimentação lá no restaurante que a gente está organizando. e a hospedagem no hotel onde o pessoal vai ficar todo hospedado. Tem alguns grupos que são ajudados. Então, por exemplo, tem uma ajuda para quem já é contribuidor e quer participar da Debconf. Tem uma ajuda para quem quer conhecer mais sobre o sistema operacional e quer passar a contribuir. e tem uma ajuda para a diversidade também. Para incentivar que aquelas minorias dentro da área de tecnologia participem do Deb. Como, por exemplo, mulheres. Então, quem é mulher pode solicitar quem se identifica como mulher, melhor dizendo, pode solicitar uma ajuda para participar da Debconf. E é uma parte lá do orçamento que é destinado a isso. Ao incentivo de mulheres trans ou não e outras minorias a participarem do evento. Então, tem uma parte bastante importante lá sobre diversidade. Porque, para o Deb, quanto mais diversidade existe no projeto, melhor. Quanto mais mulheres participando e outras minorias, pessoas trans, infelizmente, a participação no Deb, hoje a maioria são de homens brancos do hemisfério norte, da Europa e dos Estados Unidos. Então, a gente quer aumentar essa diversidade trazendo pessoas de outros países, de outras regiões, pessoas que se identificam com outros gêneros, que não apenas homens brancos, cis, mas que pessoas que se identifiquem com outras possibilidades e de outros países que não têm muita participação no Deb. Então, quanto mais diversidade a gente tiver no projeto, melhor. Então, os brasileiros são sempre muito bem-vindos e bem-vindas para participar também do evento. Não deixem de participar, porque essa oportunidade é bastante rara de a gente ter um evento internacional aqui no Brasil. Eu deixo aqui meus contatos para quem quiser entrar em contato comigo, minhas redes sociais livres, minhas redes sociais fechadas, que eu tenho usuário. Meu e-mail é phls phls arroba debia.org podem entrar em contato comigo que eu terei o maior prazer em responder. A gente tem aí uns 10 minutos ainda para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu vou abrir o espaço. Tem um outro microfone? Já vai chegar aqui o microfone. Só 10 minutos? Acho que tem aqui e aqui. Boa tarde, Paulo. Eu me chamo Carlos Nascimento, sou professor de informática, João Pessoa Paraíba. Eu estava no outro palco do outro lado e quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai ficando reclamando demais e contando a mesma história. Eu vou contar só uma pequena história aqui para falar. O Software Livre sempre teve um palco dentro da Campus Party. Isso era presença sempre. Quem estava na outra palestra da menina que estava falando sobre o Software Livre viu também eu falando nesse depoimento. E aqui na Campus Party a gente viu cada vez mais regredindo esses palcos. tanto na minha região Nordeste de onde eu vim, João Pessoa Paraíba, se teve em Recife um palco de Software Livre aonde eu tive a grata e o prazer de levar os meus alunos para conhecer e ver e debater com várias pessoas que estudavam e se dedicavam ao Software Livre. E o que a gente vê é o Software Livre cada vez mais sendo uma degradação do Software Livre dentro da Campus Party. porque me desculpem mas eu acho que é imoral um negócio desse que tanto contribui o Software Livre hoje para essa diversidade para que as pessoas consigam ter contato com um software que não vai te escravizar. E aí eu peço que a comunidade de Software Livre faça pressão para vir para a Campus Party para ocupar de novo o espaço que a gente tem porque a gente vê meia peteca de palestra que tem aqui falando nada. e o que é importante mesmo que é para você vir e tirar passar o conhecimento e repassar o conhecimento como o Software Livre faz não se tem. Então Campus Party Software Livre de volta Campus Software Livre de volta aqui é exigência da gente e a comunidade de Software Livre vamos pressionar somos uma maioria sempre a gente esteve aqui desculpa o desabafo. Eu apoio a tua reivindicação deixa eu abrir o site aqui só um pouquinho Obrigado Aqui está cortando um pouquinho mas acho que dá para ver ali que fica melhor para eu ler aqui Ah, está fora do wall site eu fui curador de Software Livre aqui na Campus desde eu passei por da Campus alguns anos eu fui o último curador de Software Livre aqui na Campus e de fato a gente tinha um palco exclusivo de Software Livre e que o papel do curador era montar a programação de Software Livre então as últimas edições que teve palco de Software Livre eu era responsável para montar a programação não sei se você sabia disso é aí então também foi uma coisa que a gente perdeu de fato o palco exclusivo havia um palco exclusivo de desenvolvimento outro de redes de segurança e cada área tinha o seu palco exclusivo e um deles era de Software Livre e esse palco vinha porque quando a Campus Party veio para o Brasil quem trouxe foi o pessoal que organizava o Feasley que é o principal evento de Software Livre um dos principais eventos de Software Livre do Brasil então foi esse pessoal que trouxe a Campus Party para o Brasil então tradicionalmente havia esse palco de Software Livre de fato a gente perdeu o espaço quando você tem um palco exclusivo além de ter mais conteúdo você tem um certo destaque porque você fala em palco de Software Livre hoje o que a gente tem são algumas palestras espalhadas pela grade em geral esse modelo do fim do palco acho que tem umas três edições mas eu também lamento perder esse espaço exclusivo é uma maneira que a organização atual pensa da Campus de que não é necessário ter um palco exclusivo de algumas áreas como desenvolvimento como redes de segurança e também como Software Livre pessoalmente eu discordo eu acho que seria melhor ter sim um palco exclusivo de Software Livre especialmente com temas técnicos filosóficos e sociais e a gente vai tentando ocupar o espaço que a gente consegue hoje eu não sou mais curador aqui da Campus eu ia mostrar o site que a gente tinha um site exclusivo sobre Software Livre na Campus que era um site onde a gente colocava a programação das palestras de Software Livre que aconteciam na Campus eu ia mostrar para quem não conhece mas de fato é uma pena a gente ter perdido esse espaço mas é uma maneira diferente de pensar da atual organização em que eu vejo muito sobre startup empreendedorismo e algumas outras áreas foi se perdendo ao longo do caminho empreendedorismo e startup existe bastante espaço hoje na Campus mas infelizmente Software Livre perdeu consideravelmente a quantidade de espaço mas fica aí o nosso pedido para que quem sabe um dia volte obrigado pela contribuição Boa tarde parabéns pela palestra uma dúvida que ficou aqui na minha cabeça é porque eu tenho muita vontade de contribuir com o Debian eu estou mais familiarizado com o processo de contribuição com a distribuição do Fedora só que lá a gente tem um sistema de equipes e times onde eu sou orientado para fazer o que eu sei fazer e eu entro em contato com pessoas que também são da minha área e sabem fazer melhor para tipo lá eles chamam de mentores mas é realmente para me conduzir e ajudar a contribuição e eu queria saber se o Debian ele tem algum sistema parecido para poder ajudar e abarcar essas pessoas que estão querendo entrar no desenvolvimento da distribuição tem a gente tem desde os times deve ser parecido com o que você comentou pesquisar aqui eu nunca lembro o link de cabeça aqui é uma página dos times oficiais do Debian tem lá o time de publicidade o time de tradução o time que faz o lançamento do Debian tem vários times que você pode participar pode contribuir dentro disso que você falou eu tenho conhecimento para tal coisa então eu quero me juntar ao time tal tem o time de Python por exemplo que é o time que trabalha com empacotamento de softwares feitos em Python para o Debian e por aí vai aí normalmente no começo quando você está começando você não sabe muito bem para que time você vai para que grupo de pessoas você pode ajudar o ideal é você conversar com o desenvolvedor Debian para ele te orientar e você aprender o empacotamento do Debian e se for o caso se você quiser virar um empacotador de fato você passar pelo processo de virar Debian Mantainer e Debian Developer depois e ele vai ser o teu padrinho digamos assim ele vai te orientar ali para o teu sponsor como a gente chama para te orientar você está fazendo o pacote da maneira certa não você não está fazendo o pacote da maneira certa corrigir isso corrigir aquilo e ele vai te orientando depois que você se torna desenvolvedor oficial aí fica mais fácil você se identificar com o grupo que você queira colaborar e participar mas independente disso independente de ser um colaborador oficial você pode contribuir da mesma forma entrar num grupo desse num grupo desse num time desses aí e participar mas no começo normalmente você acaba procurando uma pessoa por exemplo aqui no Brasil um de nós aqui no Brasil para pegar algumas orientações eu estava mostrando eu falei lá na minha apresentação em que se você se registrar você pode ter logado as contribuições que você já fez para o projeto essa aqui é a minha página só como exemplo então eu já ajudei o tempo de publicidade ajudei na tradução ajudei em empacotamento então vai registrando lá quando que eu comecei e qual foi minha última atualização dentro daquela contribuição isso é legal porque funciona mesmo como um currículo né teu currículo tem o currículo dentro do Debian para você mostrar como que você contribuiu é uma outra página aqui é a página do Heriberto sobre como se tornar um desenvolvedor oficial do Debian que eu citei o link aqui tem como uma página do Heriberto como fazer você aprender a fazer empacotamento ele tem os vídeos ali mostrando em português essa aqui é a página de bugs do Gimp como eu falei todo bug registrado ele fica disponível para você ver qual problema foi relatado sobre o bug do Gimp no Debian então você tem lá de grave tem um report de importante tem sete e daí você pode entrar em cada um desses links aqui e ver o que que a pessoa está relatando de problemas ali do Gimp no Debian esse é só um exemplo né aqui foi o último concurso para escolher o tema oficial da nova versão do Debian como eu falei se você gosta de desenhar se você gosta de produzir material gráfico você pode participar do concurso que escolhe o próximo tema que será usado na versão do Debian nós tivemos um brasileiro o Valécio Brito que alguns anos atrás ele foi escolhido o tema dele foi escolhido como o tema do Debian para quem usou era aquele tema que tinha um o espaço tinha umas espaçonaves umas estrelas então aquele tema lá que ganhou o concurso foi desenvolvido pelo Valécio Brito um brasileiro aqui colega nosso esse aqui é a explicação sobre como pedir bolsa para participar da Debian Conf então tem lá ele explicando o que é essa bolsa o que você vai ter direito dizendo aqui se aplica e aqui a parte de diversidade explicando quem pode pedir mulheres cis, trans, queer não binário e por aí vai explicando residentes no país da África da Austrália e outros países que tem pouca representatividade infelizmente pessoas acima de 35 anos os velhinhos como eu podem pedir bolsa também ano passado eu fui para Debian Conf Taiwan aí eu entrava lá acima de 35 anos residente no Brasil então já era duas duas vantagens para pedir então está aí quem quiser ler mais pode consultar o site da Debian Conf para ter uma ideia melhor o site da Campus é está fora do ar mesmo bom pessoal agradeço a participação de vocês agradeço quem assistir esse vídeo estiver assistindo agora ao vivo ou assistindo no futuro e fica aí o convite para quem quiser contribuir com Debian não se sinta intimidado ou intimidada você pode passar a contribuir de qualquer forma o importante é só querer não precisa ser um programador não precisa ser um nerd ou uma nerd basta você querer contribuir com Debian de alguma forma e você será muito bem-vindo ou bem-vinda valeu obrigado a todos e até a próxima